Fechando a fase de classificação da primeira Copa Ouro Preto de futebol, muita adrenalina agitou os ânimos dos jogadores no estádio da Barra em Ouro Preto. Na partida entre CFC e América foram marcados quatro gols. No primeiro minuto de jogo, José abriu o placar fazendo 1 a 0 para o América. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o jogador Tomate acertou a rede fazendo a América 2 a 0. Aos 28 minutos do segundo tempo, Edinho descontou para o CFC. Aos 46 minutos, Carioca fechou o placar fazendo a América 3 a 1. Placar final, América 3 e CFC 1. O goleiro e o auxiliar técnico do América falaram sobre a vitória. Na verdade, a equipe da América entrou com o foco, que era a vitória, que só interessava para a gente, a gente pôr o ritmo de jogo, conseguimos abrir 2 a 0, aí no finalzinho tomamos um gol e passamos um pouco de sufoco, mas o nosso time ficou com a cabeça, na verdade, no lugar, põe uma bola no chão e conseguimos fazer o terceiro gol e com certeza conseguimos a classificação. A vitagem, o time deles apertou muito em cima, mas tá bom, tá bom, eu gostei. E o nosso time tá precisando dessa vitória, que nós perdemos um jogo de bobeira aqui e nós estamos correndo atrás para tentar crescar menos em terceiro para ir para a final. E sobre essa partida de hoje, foi difícil? Foi não, foi bom demais. Foi difícil, mas foi bom. Foi suado. Uma vitória suada, mas o jogo é assim mesmo, sempre tem que ter suado. Não tem que ter jogo fácil, não. O assessor técnico de esportes da Prefeitura de Ouro Preto, José Arlindo, faz uma avaliação sobre a primeira Copa Ouro Preto de Futebol. Na minha avaliação tá sendo muito boa, né, porque muitos dirigentes da cidade e dos clubes maiores da primeira divisão criticaram a nossa Copa aí, né, como foi feita pela Secretaria de Esportes, mas a gente tá satisfeito porque o atleta ouropretano tá jogando. Quem não tá participando é o dirigente da cidade, né, mas o atleta ouropretano tá participando, então por isso eu acho que a avaliação da Copa é muito boa. E ano que vem vai acontecer de novo? Vai sim, a gente pretende deixar ela no calendário já para ano que vem, só que a gente pretende fazer ela mais cedo, né, no máximo mês de março, a gente fazer essa competição para não atrapalhar as competições da Liga Ouro Pretana.